Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi O que acontece? Agora eu vou visitar o pessoal do castelo Porque eu vou conseguir a parte final da armadura lendária Vamos visitar nossos amigos Trocar ideia com Weaver Eu acho que deu tempo de eu não completar Ela falou que era 3 dias Eu tenho uma surpresa de você Eu fiz a parada lendária aí Ah, então agora o meu cansaço recupera mais rápido Quando eu durmo no chão E também o meu HP e... E... HP e... BP recuperam mais rápido Bem, agora eu tenho que trocar ideia com o pessoal do vilarejo Vamos trocar ideia com as fofoqueiras também Que elas costumam saber de coisas Você ouviu? Ahn... O negócio da gondola foi atacada por uma... Por uma gondola de... Por uma... Por uma... Fumiga gigante Tá Tem ninguém em casa Prefeito Prefeito tá em casa? Boa tarde Você não parece bem, Moisashi Você deveria descansar Não... Não... Se... Não se exauste tanto Olá É... Que? Kojiro Action Figure É... Não entendi Vamos trocar ideia com o pessoal O pôr do sol É lindo, né? Bem Eu vim trocar ideia com ele aqui Que ele tem também a parte do vilarejo, né? Não O que tá errado? Você parece confuso Ah, uma floresta com uma árvore prodígia? Bem Pessoas... Costumavam se cons... É... Chamar Steamwood Como a... A floresta pro... 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 Prodigia Nossa Senhora Terminei muito minha língua agora Mas... Então Steamwood É a floresta prodigia Agora vamos trocar ideia com os fazendeiros Eu acho, né? Vamos ver Chove toda manhã No Sky Day Em Steam World Flores É, só chove de manhã E só chove Nesse Sky Day Que eu não sei o que é Sky Day Não existe esse dia no calendário normal Alguém tem mais coisa pra me dizer É, eu acho que ele não é fazendeiro Pera, eu vou ver uma coisa Pera Ah Falar com ele de novo Então Eu acho Deixa eu ver uma outra coisa Pera Primeiro dia é terra O segundo dia é essa bola O que é bola? Eu não estou entendendo você, calendário Mas eu acho que o próximo dia Depois do dia que está vermelho É O do céu Então vamos para Steamwood Forest Na verdade Eu vou ter que dar uma descansada aqui Primeiro pra Pra coisar um negócio Caraca Recupera muito mais rápido mesmo Não Ainda não Ainda não Ainda não está Hoje não é Sky Day Que merda Então Acho que agora Porra De esperar dia pra caceta Pra chegar No Sky Day Dia do céu Seja lá Que porra Isso significar Mas enfim Se tudo der certo Eu vou chegar aqui E vai começar a chover Porém Não está chovendo Vamos lá Não Vamos ver Se vai dar certo Ah começou a chover Começou a chover Então está certo É Eu tive que esperar um pouquinho Porque Sete da manhã Seis da manhã Não conta como manhã Só a partir das sete Então tem que estar chovendo Pra você poder Conseguir fazer Você viu que tipo Eu fiz alguns minutos antes E não funciona Aqui deve ser onde o John Falou sobre Então Eu acho que eu tenho que pular Nessas porra Cara Eu só Que sem noção Eu só pulei Olha só cara Que porra de física é essa Enfim Eu vou usar o negócio D'água Espera Cara Tenho certeza Que é Em cima Que eu tenho que subir Porra Não deu Dois caralho Do pulo Porra Do caralho Ah Dá pra chegar lá Assim Com dois pulos Eu que tava sendo Otário Tá Agora Amassei aquilo O negócio Tá girando Em direção Contrária Né Oh porra Ok Não Tá girando Bem rápido Também Caralho Eu já perdi Muita vida Tá A vida que segue Cara É muito ruim Eu pular Essa porra É sério Tipo De verdade Olha só Eu tô Um pulinho Ele já Tipo Ele já ignora Totalmente A inércia Opa Foi Será que é Duas vezes Tem que fazer Ah É mais vezes Tem que fazer São duas vezes Então Vou Vou botar Um negócio D'água Trocar 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 Pra terra Amassei Amassei Puta que pariu Eu não Eu não aguento Eu não aguento mais Essa parte Insuportável Nossa senhora A parte bem chatinha Bem chatinha Ah 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 A galera Eu só tinha Três Tava achando Que tinha Mais um Só como Tava Vendo Nossa Será que Naquela parte De cima Se eu Cair Na parte De baixo Eu Fico Na parte De baixo Tá Não dá Pra subir Por aqui Ah Bussanha Agora sim Finalmente Entramos Finalmente Entramos O caralho Não tem coisa Pra porra Pela frente Pelo visto Agora Esse outro É O Do Fogo É Fogo Esse parece Ser Mais Tranquilo Será que Dá pra Incendiar A Distância Se Deve É Melhor Ainda Né Ah Vou Chegar Perto Não Uhul Ah O negócio Tá ali em cima Mas eu Tô aqui Embaixo Ainda Ah Eu subi Junto Pegou O pergaminho Do céu Caralho Agora a luna Tem os Cinco Pergaminhos Finalmente Caralho Musat Recebeu A Parada Do céu Pode planar Isso Mesmo Agora Eu vou O que O que 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 Tá Havendo Ah Ah Eu cheguei De cara Com a Fortaleza Do inimigo Uau Que cena Que Que foda Gente Gente Parabéns Musashi Eu sou Coronel Colonel Capricola Primeiro Deixa Me dizer Parabéns Deixa Me parabenizá-lo Eu acho Ué Porque pulou a cena Eu achei que ia ter mais coisa Eu sei que ia mostrar Pô Com certeza Eu vou deixar Minha memória Daqui Né Tô Tranquilão Só deixa eu olhar Uma coisa Só um segundo Ah Tá de boa Eu vou seguir Um pouco mais Dessa parada Antes de De coisa Ah Que foda Ai meu Deus É difícil É bem Difícil Controlar isso Então Você chega Aperta Triângulo Puta Que pariu Tá Peguei O jeito Meio que mal Mas Nossa senhora Eu sou bem Eu sou bem ruim Nisso Vou pegar o jeito Vou pegar o jeito Foi Foi Ah Eu consegui fazer As paradas de boa Agora Se drink Uhul Ah Agora vai ser Difícil Isso aí Mano Ou não É De boa A parte mais legal É que agora Eu não preciso Me preocupar Em salvar Ninguém Além da princesa Então Fica mais Tranquilo Minha jornada Não preciso Me preocupar Mais com Binkofields Ah Caceta Pô Tem que ter um certo Um timing Agora fazer Essa parada Não dei mole Dei mole Dei mole Dei mole Dei mole Dei mole Consegui Parece que não Dei tão mole Assim Vamos ver Que item Tem aqui Ah Estou carregando Muitas coisas Ah Tinha que ter Vendendo Eu tinha que ter Vendido Aquilo Wgel É Wgel Vou até usar Agora E Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Já Até o próximo Vídeo É Nois